Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal notícias diversas, vamos falar um pouquinho de Arthur né Arthur que tá vindo aí de um treino puxado, que ele tá retornando agora, mas só que ele se sentiu mal pessoal, acabou passando mal, ele até pra poder se recuperar, tava no ar condicionado aí, pra recuperar um pouco as forças, se sentiu mal, náuseas, enfim, porque ele explicou que tava muito puxado mas tem que ir devagar, Arthur, vamos acompanhar aí o vídeo Nesse exato momento, essa é a visão que eu tenho normal das coisas Gostei uma foto que não era pra postar, que eu tava vendo a foto, meu Deus do céu ia botar no story, mas já tinha colocado, tô aqui no ar aqui pra conseguir ir embora A história que eu postei depois do treino, é que depois de um treino intenso é normal, um pouco de enjoo, tontura que o treino foi puxado hoje, eu tô voltando, então agora só um arrozinho, feijão e um ovo uma mitinha de R$9,90 pra ficar bom Ele até comentou que postou uma foto que não era pra postar, tava meio confuso, tava se sentindo mal mesmo né com náuseas, porque quando você faz muito exercício físico e se você tiver uma temperatura assim muito quente você sente vontade mesmo, você tem náuseas, tem dor de cabeça, sente tontura mas o Arthur falou que agora está bem, e até mostrou aí uma comidinha quem vai comer agora, um arrozinho com feijão, um ovinho Arthur, se recupere hein, ó, não vai dar susto aí nos seus fãs hein pessoal E aí, o que vocês acham? Arthur tem que se segurar mais? O treino tem que dar uma moderada? Ou não? Deixa aí nos comentários, e eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo